E esse ano a Copa Lorde traz uma novidade, né? No comando da bateria, uma mudança que é importantíssima e é estratégica, né? Traz grande expectativa, não só pra escola, mas pra todo mundo que torce por ela. A Tainá Cló, que acompanhou o ensaio, a preparação, e vai trazer os detalhes pra gente agora. Como o santo enredo da mais querida diz, vai começar o show. E esse ano tem estreia. Marcos Vinícius Cardoso é o novo mestre de bateria da escola. E uma promessa para o carnaval. Toda criança da comunidade, acho que sonha um dia chegar nesse carro de mestre de bateria. Então, isso pra mim é um sonho muito grande, está sendo realizado, graças a Deus. Marquinha é um fenômeno, né? Muito ousado. E está trazendo toda a sua técnica pra dentro da bateria, pra gente fazer um belo show no desfile. Na alegria dele, ele passa a confiança para todos os ritmistas. Ele tem um conhecimento, já foi ritmista da escola, então ele tem todo esse handicap pra fazer um excelente trabalho e ficar muito tempo ainda na frente da bateria da Vaz Querida. Dos 30 anos de vida, 20 são na Copa Lorde. E a história no grupo musical começou em 2007, como ritmista, onde tocou caixa e surdo de terceira. Comecei iniciando na ala das crianças, depois passei como fulião e logo em seguida já iniciei a minha trajetória na bateria em 2007. 15 anos aí se vai de diretor e hoje, graças a Deus, papai do céu me abençoou como primeiro ano como mestre de bateria. A bateria é um quesito importante no carnaval e obter uma boa nota nessa ala é sempre um grande desafio. Uma expectativa muito grande pelo novo trabalho que a gente está desenvolvendo desde julho, um trabalho a longo prazo, né? A gente vai pra avenida pra mostrar esse novo trabalho pra ajudar a escola, tentar trazer o 10 pra escola ser campeã. O trabalho, ele tá sendo feito, então, exativamente, ele tá conseguindo alcançar as notas que ele precisa, as notas musicais, no caso, e eu acho que vai dizer quando a gente botar a largada ali no desfile e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. É todo mundo cantar o samba que vai dar tudo certo, é 10, 10, 10. Mas, além de uma competição, carnaval também é festa. E se engana quem acha que a folia ganha o coração só dos brasileiros. Por aqui, encontramos a Rosa assistindo o ensaio junto com o marido, que é francês e se encantou com o samba daqui. É ele que mais quer vir pro samba. Ele gosta muito. No francês, eu adoro o carnaval e o ritmo do samba. É o movimento no sangue. No carnaval, é onde o povo é mais feliz.